Demorou, o mano foi embora, mas a panqueira chora com tristeza no coração Lembrança pra história, não tiro da memória, o dia lá no inocentão E agora eu peço pra vocês, atenção nesse meu refrão Porque quem guarda na memória, se for panqueiro chora Quando lembra do irmão, eu curto o baile, vou com a TV Bateu saudade do mano, o servinho, sobra a cabeça pra proteger você Sem esquecer do nosso irmãozinho, TV Beleza, gostei O mano foi embora, mas a panqueira chora com tristeza no coração Lembrança pra história, não tiro da memória, o dia lá no inocentão E agora eu peço pra vocês, atenção nesse meu refrão Porque quem guarda na memória, se for panqueiro chora Quando lembra do irmão, eu curto o baile, vou com a TV Bateu saudade do mano, o servinho Só pensa Deus pra proteger você Sem esquecer do nosso irmãozinho, TV TV Beleza, gostei Parabéns pra você 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 Obrigado.